Eu fui comprar um kibe, quase fui esmagada na parede pela multidão. Eu não sei, parecia que era a Madonna, assim, comprando esfirra. É porque eu fui comprar uma esfirra lá no Nassif, e aí me reconheceram, os fãs vieram correndo atrás de mim, os repórteres querendo me entrevistar, e só tirando foto, tive que sair correndo, né? Gente, você tá sendo procurado pelo FBI? Que isso, Jéssica? Você respeita, tá? Respeita uma artista! Artista! Bebeto artista, gente! Só se ele considerar aquele gato que ele faz lá com os cabos do Meiro, assim, uma arte contemporânea, é isso? Vai rindo, vai rindo, Jéssica! Olha pra mim, Jéssica, você tá olhando pro Ali Bebeto, entendeu? O protagonista galã da novela mais assistida das Aráguias! Bebeto galã! Gente, pelo amor de Deus, vocês estão armando pra enganar as senhorinhas ricas, as coroas, né? Jéssica, para nós, os badrões, Bebeto é um símbolo de masculinidade e beleza. Beleza rústica! Beleza rústica! Beleza rupestre, só se for! Ô, Jéssica, olha só! Olha pra mim, Jéssica, você sabe que eu sou seu fã, não sabe? E eu não vou te responder, porque eu não quero perder a amizade que nós não temos, tá bom? Abusélio, traduz isso aí pra mim, que eu tenho que decorar um monte de coisa e tem palavras muito difíceis, cara. As palavras são muito riladas. Tá bom, olha aqui. Você respeite uma artista de verdade, tá? E os camelos do deserto de amaldiçoe! Volta aqui! Volta com a Elton, gente! O outro galã! Joga pro alto! Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo! Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Ai! Doida pra sentar! Senta até você, amor, tá desesperada. Não, é a idade, tá cansada, né? Ai, para, ridícula, nada a ver com isso. Tô doida pra sentar porque eu tô com a perna bamba, gente. É muito simples. Eu tô chocada com essa novela. Só hoje eu já entrei e saí do ovo mais cinco vezes, sério. Eu tô passada. Você tá vendo a novela? Ai, eu não tenho tempo pra ver novela, não. Que novela? Ai, como assim não tenho tempo pra ver novela? A novela mais bombada de todas. Das Dunas Coração. O meu Sugar Chef, o velho lá do Jatinho, tá viciado nessa novela. A Kakura não perde um capítulo, Jéssica. E quando eu soube quem é o galã misterioso, sério, eu fiquei toda cagada real. De verdade. Mas então, assim, quem é esse galã? É Brad Pitt, Marcos Mozilla? Muito melhor, amor. Bebeto. Impossível, Bebeto. Não tem como. Totalmente possível, tá? A Buzelio parece que apresentou ele a um pistolão das Arábias. Meu amor, a gente tá morando com um astro da TV. Não é possível isso, gente. Que absurdo, gente. Olha, uma sacanagem isso. Não, sério. Eu tô há nove anos, décima temporada, na verdade há dez. Dez anos. Tá? Aqui nesse canal e nunca ninguém me arrumou uma conta. Eu nomeio uma conta aqui numa novela, entendeu? Aí vem Bebeto do nada e já tá numa carreira internacional. Gente, que porra é essa? Muito show. Eu acho de perna, sabe?